É que eu percebi o quanto vai ser difícil dormir sem isso. Ai, meu Deus do céu. Eu te apresento. Olha que linda. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bom com você? Hoje é domingo, dia das mães na França. E nós íamos passear um pouquinho. Liana tá aqui no carrinho. Os nossos amigos chegaram. E tá nanando, ó. Ih, não dá pra vir. Aí, pronto. Lara tá feliz, viu, amiga? Olha a felicidade. Ih, doida. E hoje é o grande dia. O dia em que o Lianzinho vai pro quarto dele. A gente decidiu, né? Desde o início, que ele ia ficar só um mês no meu quarto. Vocês viram aí o último vlog que a gente fez do mês-versário dele. Ai, meu coração. Ó, a gente tá bem pertinho da lagoa. Porque hoje eu venho de um sapo, né? Vocês sabem. E o Lian tá tomando sol nas perninhas, gente. Olha aqui os cambitinhos. É igual o cambito do pai dele, ó. Não, cara. Exatamente. Elas te fazem sentir assim tranquilo. Ele nem tá ouvindo. Porque essas outras ali, né? Cara de pau. Vou apanhar hoje. Fez um comentário aqui desnecessário. Desculpa, amor. Hum. E aqui uma torta de maçã. Tudo em formato de coração. Bonito, né? Ó, tá rolando um churrasco aqui. Quer dizer, na verdade já acabou o churrasco. Que a gente comeu demais. Mas teve churrasco, carninha, picanha, linguiça. A baguete francesa que é maravilhosa. Olha que dia lindo, gente. Tá uma delícia isso daqui. E a Lara sumiu. Desapareceu. Ela vem aqui nesse lugar, no meio do nada. Ela desaparece com as amigas. O Leandro tá dormindo. De novo. Ou melhor, ele tá acordando, ó. É muito fofinho. E a gente tava aqui agora. Tinha uns rapazes jogando bola bem aqui, ó. E a bola deles vinha dentro do carrinho do Leandro. Bateu bem na cara dele. Dá pra acreditar, gente. E tava bem fechadinho, assim, ó. E ainda com esse negócio aqui levantado. Olha, eu levei um mau susto. Mas tá bem que não aconteceu nada, né, meu amor? Não aconteceu nada, meu amor. Eu tô bem. Eles estavam querendo me ensinar a jogar futebol. Olha, ganhou um presente. Suzana deu. Olha que gracinha essa caixinha. Com crocodilo. E aí, ó. Up! Duas camisetinhas. Coisa mais linda desse mundo. Um sapinho. Olha que graça, gente. Eu amo essa cor. E a outra aqui, ó. Um bichinho preguiça. Tchau. É isso, gente? E uma calça. Olha que coisa linda. Ela chora, né? Ela chora, né? Amamos. E a Nádia trouxe um bolo de morango. Coisa linda, gente. Olha. Tá muito linda. Mas tá difícil filmar, porque as meninas não param de comer sortinhas em cima. Ai, ai, ai. Que fominha. Vê se eu posso com uma coisa dessa. Vê se eu posso. Com essa fofurice toda. Hã? Eu aguento isso. Bom dia, bom dia. Eu sou um ursinho muito fofinho. Vamos ver o que seu papai tá aprontando lá em cima? O que será que ele tá aprontando? Você sabe o que seu pai vai fazer? Você já sabe o que o papai vai fazer aí? Não? Ele vai colocar esta faixa aí preta no seu vidro. Porque agora no verão, aqui na França, escurece 10 horas da noite. Daí ela não vai querer dormir, entendeu? No horário certo. Porque vai ficar muito clarinho. Né, amor? Olha só, gente. Como eu sou bravo. Cara de bravo. Lian, eu te apresento o seu quartinho. É aqui que você vai dormir hoje pela primeira vez. O que você acha desse quarto? Hã? O que você acha dele? Você gosta dele? Hã? Conta pro pessoal. Fala assim. Pessoal, esse meu quarto é muito bonito. E eu vou gostar demais de nanar aqui. Vou até nanar a noite inteira. Só que não. O senhor é bem doido. É só lutar de mim. Ele é bem doidinha. A mamãe, olha isso, olha isso. Ele segurou. Ele segurou. Uau. Ele quer contar a historinha pra você. Eu sou o leãozinho, Larinha. O quê? Eu gosto muito de viver na floresta. Viu? Viu, pessoal? E quando eu estou na floresta, eu fico muito, muito feliz. E eu como muito rápido. Mais rápido do que um foguetinho. Meu Deus do céu. O Leão tem um carrinho muito pitiquiquinho. Cara, tela de felicidade. Vocês vão passear? O que você achou desse carrinho? Você gostou? Eu acho que ele curtiu. Vocês vão brincar de cabana? Brinca de cabana. Isso. Finge que vocês estão em um acampamento. E que você vai fazer uma fogueira. Pra fazer marshmallow gostoso na fogueira. E também eu vou... E a gente tinha levado de urdus. Tá bom. Tem uma notícia não muito boa que eu te dar, papai. Tá grávida? Tá grávida ou melhor. Olha pra isso. Já perdeu todos os macacões. Você viu? Isso daqui é M. Mas eu vou falar pra mamãe assim. No verão eu não preciso ficar de roupa. Não existe isso, Giovanni. No verão eu vou ficar pelado. Vamos precisar sair pra fazer comprinhas. A gente vai ficar fazendo só de fralda. Mamãe vai precisar sair pra fazer comprinhas. Só de fralda. Né, Ria? Vai ao shopping essa semana. Só de fralda. Sonha. Nós vamos levar essa banheira lá pra cima. E aí, tudo isso que tá aqui embaixo, vai pra lá também. E praticamente todas as roupinhas dele ele já perdeu. Sério mesmo. Eu já tirei um monte. Isso daqui, ó. Tudo... É que eu testei. Tentei colocar e não. Serviu. Sapequinha, sapequinha. Ele é pra danar. Tá sorrindo. Meu Deus. Agora me dá uma engasada. Ai. Tá meio engasada. Eu sou safado. Tudo isso aqui, ó. Perdeu tudo. Esse macacão lindo. Que ele saiu da maternidade. Todos. Mais esse. Mais os pijamas. Não tem mais roupa, menino. Os bores todos. Eu dei notícia ruim. O que você vai fazer? Hum? Hum? Ai. Ai, que loucura mesmo. Ele tá dando um monte de sorriso, Lara. Tenta fazer ele sorrir. Brinca com ele. Faz assim. Hum? Ele pegou sua cabeça? Eita. Já grudou o cabelo da irmã. Ele não para mais. Olha pra isso. Opa. Opa. Vai chorar. Vai chorar. Ai, ai, ai. Sobe mais. Sobe mais. Já arrumei tudo aqui, ó. Pra ir lá pro quartinho dele. Aqui ficaram as calças. Bem pouquinho. Ai, ai, ai. Ai, os bores. Aqui só tem três pijamas agora. Esses aqui são bem grandes. As luvinhas não servem mais, Lara. Nenhuma luvinha serve mais. Então, eu posso dar pra minhas bonecas? Pode. Aqui, ó. Esses aqui também você pode dar tudo pras suas bonecas. Vamos doar alguns, né? Porque tem muitos. Escolhe aí dois pras suas bonecas. E o restante a gente vai doar. E você? Tá brincando? Tá brincando aí, meu amor? Tá querendo é TT já. Isso aqui é tudo pra doar. Tudo que ele perdeu. E aí, esses macacões ainda servem um pouco. Não vai durar muito tempo. Vai ter que comprar tudo novo. Dois grandes eu tenho em casa. Larinha enorme e liã gigante querendo mamar. Pronto. Então, eu já coloquei as roupinhas dele de volta. Que não era roupa. E olha o tantinho de macacão, gente. Eu tinha falado, né? Que eu tinha comprado pouquinho. Que eu ficava com medo de não servir. Esses do Brasil aqui. Que são tudo M. Que são os curtinhos pro verão. Não vai usar, entendeu? Vou ter que comprar tudo aqui de novo. Vou tentar usar agora. Só pra gente tirar foto. E pra aproveitar, né? Porque dá dó. Agora eu vou arrumar aqui a penteadeira dele, ó. Trouxe tudo aqui pra cima. Vamos lá. De body G. Ele tem esse monte aqui, ó. Então, não tô preocupada. Não com body, entendeu? Mas o mijãozinho vai ter que comprar. Porque ele não tem quase nada. Fala se não é a coisa mais gostosa desse mundo. Um lençolzinho limpinho. Um saco pra dormir também limpinho. Foi bem mais fácil com a Lara, entendeu? Porque a gente já chegou do hospital e já colocou ela no quartinho dela. Ai. Só agora. Vendo o bercinho dele aqui. É que eu percebi o quanto vai ser difícil dormir sem ele do meu lado. Ai, meu Deus. O Gil tava me mostrando a luminária. Eu esqueci. Eu esqueci. Ai, meu Deus. Quase cai. Eu não sabia que fazia isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Vamos ligar isso, gente. Pera. Acho que aqui. Isso. Olha que legal. Ela muda de cor, gente. Verde. Azul. Branca. Olha a quantidade de cores. Pink. Olha pra isso. Olha. Eu vou fazer uma balada aqui. Olha que demais. A Lara tá doida por uma dessas também. E dá pra diminuir aqui, ó. A intensidade e aumentar. O que você tá assistindo aí, gatinha? Não. Super monstros. Você não tem medo dos monstros? Não. Não? Por quê? Eles são fofinhos? Gentis. Ah, gentis. Ela tá adorando esse desenho aí, ó. Gosta muito de assistir, né, Lara? Ah, o Lian ganhou esse daqui da filhinha, da amiguinha da Lara, né? É um livrinho, ó, pra contar historinhas. Aí a gente pode criar historinhas. Olha que gracinha os animais. Vou levar lá pro quartinho dele também. A gente pode ir colocando aqui, dentro da cestinha. Mas só que esse não é. Dentro da boia. Não, mas esse daqui... Mas não é esse, ele vai aqui. Ah, tá. Quem vai nanar sozinho no quartinho hoje? Levantar a mão. Ó, ele levantou a mão. Ele tá tão forte, tão forte, que ele fica se empurrando, ó, fazendo isso. E ontem eu falei pro Gil que eu não esperei, né, e não esperava que ele fosse fazer isso. E acabou batendo a cabeça lá na beira da banheira. Vamos sair. Tadinho. Vamos sair. Fala, papai, eu quero curtir um pouquinho mais. Ah, que delícia. Eu quero mergulhar. Mostra pra eles como eu mergulho. Mostra a cabeça. Mostra. Nossa, não dá. Olha isso aqui. Uhul. Ele adora banho. Iupi. Agora eu tô curtindo o banho. Carinha dele, que fofa. E você, adora banho também? Vamos tomar um banho? Só gosto banho de banheira, mas quando a mamãe não me der, eu não gosto. Entendi. Amanhã pode tomar banho você e o Lian na banheira, que tal? Que legal que vai ser, Lian. Hoje eu tô mandando banho na banheira com a sua irmã. Agora são 8h15 da noite. Já era pra Larinha tá dormindo. Normalmente ela sabe às 8h pro quarto dela. Então como é domingo, a gente faz essa rotininha um pouco mais tarde, entendeu? Aí às 9h eu vou dar TT pro Lian já lá em cima. E aí a gente vai ver se ele vai ficar lá quietinho ou não. Larinha vai pro quartinho dela. E Lian vai pro quartinho dele. Boa noite. Beijinho. Beijinho. São 10h06 e ele dormiu agora, gente. Tá sozinho no quartinho dele, meu Deus do céu. Tô acreditando nisso. Será que eu vou conseguir dormir? Amanhã eu conto pra vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.